Boa noite pra todo mundo do Facebook. Boa noite, seguidores. Obrigado pelo carinho, na rua, pelas fotos. Eu quero muito agradecer, que eu sei que tem muita gente por mim, muita gente que gosta de mim, muita gente que gosta de ver o meu sucesso, entendeu? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo pra falar desses ovumoles, dessas recalcadas, dessas mulheres que criticam a gente, que fala do nosso corpo, que não se olha no espelho, que não olha pra elas, que antes de criticar uma mulher tem que olhar a outra pra ver se ela tá perfeita. E esses homens, entendeu? Que criticam as mulheres, que falam das mulheres, até das mulheres da sua casa mesmo, entendeu? Eles deixam de olhar pra mulher deles de casa pra olhar pra mulher da rua. Eu acho assim, se um homem, que é uma mulher bonitinha, gostosinha, ele tem que arrumar ela, dar dinheiro, entendeu? Pra ela fazer o cabelo, fazer a unha, se arrumar, entendeu? Porque o homem gosta, assim, de olhar, ajudar a rua, olhar a bunda, olhar o cabelo, olhar... E em casa ficar criticando a mulher, né? Eu acho assim, sabe? E tem muita gente que tem uma estrela apagada, entendeu? Se a sua tá apagada, a minha tá acesa e brilhando, entendeu? E brilhando cada dia a mais, sabe por quê? Porque eu não tenho vergonha de mostrar o meu corpo, de mostrar a minha bunda, de mostrar o que eu tenho de bonita em mim, entendeu? Se eu tiro foto, se eu tô... Ah, tá com a barriga grande, tá com isso, tá com aquilo... Porque eu tô mostrando o que é meu, eu sou natural, eu não tenho vergonha de me mostrar. Por que eu vou ter vergonha de me mostrar, eu vou ter vergonha de mim? Não, eu acho que eu teria vergonha se eu fosse toda siliconizada, bunda de silicone, toda... Como é que se diz? Se eu tô uma mulher, que não é natural, né? Eu acho que eu teria até vergonha, porque aquilo tudo ali não é dela, é comprado, né? Paciente, paciente, quem se ama, quem se gosta, vai mostrar a sua barriga, vai mostrar a sua bunda, independente que tenha celulite ou não. Então, você tem que se amar, se gostar e deixar a opinião dos outros de lado, entendeu? Sabe por que até hoje eu tô assim? Porque eu não li com a opinião de ninguém, entendeu? Que essas opiniões de... Tantas opiniões que eu vi aí falando sobre mim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou feia, que eu sou gorda, que eu sou... Eu não tô nem aí, entendeu? Com a opinião de ninguém. Se a minha beleza não tá te agradando, pega e me bloqueia e sai do meu Facebook, sai do meu Instagram, entendeu? Se eu não te agrado, entendeu? Isso aqui é pra quem se agrada, entendeu? Não é pra pessoa que não se agrada, entendeu? Então sai, entendeu? E tenha uma boa noite. Tchau!